Oi, meus amores! Começando mais um vlog aqui no canal. Tô com um baixinhozinho aqui, o Willis tá dormindo, são 3h20 da manhã. Hoje eu vou pra São Paulo, gente, ainda não dormi de pintar a porta, tá? Eu tenho um sembacinho aí. Hoje eu vou pra São Paulo, minha mãe vai fazer um curso, e aí eu vou com ela, e o meu irmão vamos com ela, falando sozinha, e aí enquanto a gente espera ela lá no Procurvo, né? Pra ela fazer o curso dela, a gente vai fazer umas coisinhas lá em São Paulo, né? Vou gravar pra vocês. Se você chegou aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da K. Acabei de tomar meu banho, agora eu vou amar meu cabelo, e a hora que eu estiver prontinha saindo de casa, eu falo melhor com vocês, tá? Porque senão eu vou me atrasar aqui, já volto. Já estou pronta. O meu blazerzinho, que eu ainda não tinha usado. Vou tentar mostrar o look pra vocês aqui, mas tá um pouco difícil. Estou de meia short, blazer, body preto, e passei uma escova no meu cabelo, mas já já eu acho que ele vai armar. Mas é isso. Bolsinha preta aqui. Bora lá. Só esperando o William pra variar, né? Gente, não sei se dá pra comentar o que eu tô falando, mas já tô no ônibus. Olha o breu. Já tô no ônibus. Tá bem escuro, não dá pra ver nada. Já chegamos aqui, então damos um café. Tô morrendo de frio, pedi um chocolate quente pra ver se esquenta, porque, olha, tá difícil. Já deixamos a minha mãe no curso. Parece a nossa mãe deixando a criança na escola. Já deixamos lá com as recomendações. Agora a gente vai tentar ir, eu acho, na Liberdade. Não sei. Mas eu não posso ficar gravando na rua, né? Por causa que é perigoso aqui. Mas eu tento atualizar aí em algum horário. Gente, já estamos aqui na Liberdade, em uma loja. Marshmallow recheado. Um mercadinho. Que delícia. E eu não tô entendendo nada do que que é os negócios, né? Mas tudo bem. Mas olha, tem bastante coisa. Vem cá. Cadê a galá? Eu acho que isso deve ser um suco, né? Sei lá. Tô mais perdida que serve o tiroteio. Sei lá. Não faço ideia. Eu vou lembrar que eu quero comprar alguma coisa pra experimentar, mas não tô entendendo muito bem o que que é. As coisas. Tem mais um andar lá em cima. Vamos lá ver. E o que é isso? Você quer tipo um brownie? É. Comente com marshmallow. Bora lá. Agora a gente tá no segundo andar aqui do mercado. E olha o paraíso. Pera aí. Olha o tanto de milka, gente. Socorro. Olha, tem negócio de Oreo ali também. Mas tem muito, muito, muito milka. Delícia. E a pessoa que ama o maltinho tá como. Tá molhando isso. Gente, eu nunca vi isso aqui, não. Mostra esse pra mãe. Esse é de leite ninho. E pro tete. Que delícia. Nem experimentei, mas deve ser muito bom. Agora a gente tá aqui na parte de decoração do negócio de casa, ó. Tem bastante coisinha também. Interessante. São três andares. O que que é isso? Um padrão de micrômodos. Ah, eu já vi. Pera aí. Coloca, tipo, um líquido dentro. E aí ele solta, tipo, uma... Nossa, eu sou ótima pra explicar, né? Mas acho que você entendeu. Ó, gente. Tem bastante coisinha. Tipo uma Daiso da vida. As garrafinhas. Ai, precisava tanto de uma garrafinha dessa. Mas acho que eu não preciso mais. Ai, que linda. Que linda essa garrafa, nossa. Linda. Agora estamos em outra lojinha. O que que é isso? É doce? Não, né? É brinquedo isso aqui, Michelle? Não sei. Acho que essa aqui é a parte de brinquedo. Brinquedo. O que que é isso? Não dá pra entender, gente. Ah, é algum biscoitinho, alguma coisa. Balinha. Tem muita balinha, né? Eu não gosto de coisa azeda, não. Tá claro que isso é azedo isso aqui. Esse aqui não, gente. Parece macio. Parece fine. O que é? Não sei. Quanto que dá? Negócio de sorvete? Dez reais. Isso aí não dá pra entender. Bem raro. Gente, eu não sei se você vai falar isso, mas eu achei que esse bairro era menor. É muito grande. Tem muita loja. Eu não consegui olhar tudo, eu acho. Tô me sentindo um peixe fora d'água, né? Sim. Duas perdidas aqui em São Paulo. Na liberdade. Olha a gente de laranja. Gente, bizarro. Sério. Frango. Minha mãe, minha mãe que gosta de comer isso aqui, ó. Esse aqui é o sonho da minha mãe. Ela vai falar muito calma aí. Muita coisa. Olha só, aqui então. Olha a minha onda. Tô jogando de novo. Vai pra Luna. Olha só. Ai, esse é peixe que vem? Ai, gente, tem coragem não? Tô morrendo de medo, mas vou tentar filmar aqui pra vocês. Olha o Bradesco, que diferente. Amei. E pra lá tem um negócio da Hello Kitty ali, ó. Gente, olha que loja linda. Aquela que tem um monte de lugar pra tirar foto. Ó, meu Uber chegou. Quem liga, existe amor SP. E olha esse casaco, mas minha cara é impossível, né? Meu cabelo tá ótimo, né? Estamos aqui agora. Olha que lindo. A Michelle já devorou o negócio dela ali. Numa cafeteria linda, gente. Eu vou mostrar pra vocês depois, com mais calma, ó. E eu já tô com cara de acabar. Dá pra variar, né? Mas olha que lindo. Amei. Ó, pão de mel, que delícia. Pão de mel 2D, gente. Depois eu mostro o jeito cheiozinho pra vocês aqui. Acabei de chegar, tô cheiozinho. É vídeo, tá? Ó, gente, que lindo. Tentando mostrar melhor aqui. Olha que coisa mais linda. Ó, gente, já tiramos uma foto polaroide. Polaroide, nunca sei falar direito. E agora estamos esperando aparecer aqui o negócio. Mas é muito lindo aqui. Amei. Ó. Nossa, meu peço tá encardido. Ó, gente, já começou a aparecer aqui o negócio. Estamos agora no banheiro do shopping. Acho que eu nem falei que eu tava no shopping. Sei lá, nem lembro mais. Estamos cansadas. A Michelle tá morrendo de sono. Eu também tô morrendo de sono. Mas ainda não é o horário do curso da minha mãe. Então vamos ficar por aqui mais um pouquinho. Mais umas duas horas. Tem ali papel? Vão ficar mais umas duas horas aqui. E depois eu tenho que mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Liberdade. Bater perna um pouquinho. Gente, fim de rolê. A Michelle... Ah, não precisa imprimir não. A Michelle tá acabada ali, ó. Não pode, cara. Tá cansada. Minha mãe terminou o curso, ó. É, gabaritou a prova. Acertou as dez questões. Era dez... Dez questões? Dez questões. Eram dez questões. Ela acertou dez. E agora já tá aplicando, hein. Quem quiser, sei lá na farmácia. Eu aplico agora, hein. Arrasou. Gabaritou a prova. E agora a gente tá aqui na rodoviária. Esperando o ônibus. Daqui a vinte minutos eles saem. E vamos... O curso acabou mais cedo. Então vamos conseguir chegar mais cedo em casa. Porque tá todo mundo cansado. Imprima que essa pessoa já foi comprando pela internet. De novo, né? Mas vamos pra imprimir a passagem e comprar a internet. Não quero imprimir, mãe. Ó o avião. Não quero imprimir, não. Você tem que ir se passar a avião? O avião. É... Eu esqueci o que ia falar, gente. Ah, é só mostrar... É só mostrar... Não. É só mostrar pelo celular. Não se imprimir. Eu não quero, não. Já já eu volto. Gente, já cheguei em casa. Olha quem tava com saudade. Olha quem tava com saudade. A roupa toda suja. Ai, meu bebê. Que saudade. Ai, eu cheguei em casa, gente. Eu tô super cansada. Eu vou organizar as coisas aqui. Descansar, porque eu acordei muito cedo. E aí, depois, mais tarde ou amanhã, eu mostro pra vocês o que eu comprei. Tá? E volto aqui no vlog. Pra dar continuidade. Na verdade, só mostrar o que eu comprei. Olha a câmera suja. Delirou um pouco. É... Só pra mostrar mesmo o que eu comprei. E encerrar o vlog. Então, já volto. Quando eu tiver um estado melhor. Pensando bem, vou mostrar logo. Porque tem um negócio que eu comprei pra Luna. E eu já quero dar pra ela brincar. E aí, já vou mostrar logo pra vocês, tá? É rapidinho também. É... Consigo mostrar agora. Vou virar a câmera. Minhas comprinhas. Queria ter trazido mais coisas. Mas, olha. Achei meio carinho lá na Liberdade, viu? Os doces. Tipo, tem bastante variedade. Coisa diferente. Mas, os preços são meio salgadinhos. Vamos começar por essa Coca-Cola de Marshmallow. É... Eu acho que é uma edição limitada, no caso da Coca-Cola. E eu tava doida pra experimentar. Tá meio escuro aqui, né, gente? Tava doida pra experimentar. Tinha até salvo lá no meu Instagram quando eu vi. E por aqui, por aí, tem aí. Eu não tinha visto ainda. Então, vou experimentar. É... Sabor melancia e morango. Diz que é de Marshmallow, né? Vamos ver. Aí, aqui tem... Vou levantar assim, que acho que a luz fica melhor. Minha bateria tá acabando. Uma bolachinha com recheio de alguma coisa que eu não sei o que que é. Não sei. Achei baratinho, R$2. Porque, como eu disse pra vocês as coisas lá, o pacote de bala é R$18. Achei caro. É... Aqui tem um doce de manga que eu estou mega curiosa. É um docinho de manga. E eu vou fazer vídeo provando, tá, gente? Provavelmente, o próximo vídeo que vai ser no canal provavelmente vai ser um vídeo provando essas coisinhas. É... Milka. Mousse. Também tinha vontade de experimentar. Tinha bastante opção de Milka lá. Aí, aqui tem um... Diz que é uma gelatina com um pedaço de fruta. Que pedaço de fruta que eu não tô vendo? Achei esse negócio meio sem noção, mas fiquei curiosa. E aí, peguei. Eu não sei se é pra tomar, porque tem um canudinho. Ou se é pra colocar na geladeira pra ficar duro. Sei lá, eu vou pôr na geladeira pra ver o que que rola aqui. Aqui, gente... Esse negócio deve ser horrível. Mas fiquei curiosa também. É um amendoim de creme de caranguejo. Tipo... Creme de caranguejo. Vamos só ver, né? Já se inscreve embaixo pra não perder o vídeo provando, tá? E aqui... É... Uns docinhos que estavam mais bonitinhos. Ele tava tão bonitinho, só que... Eu e a minha irmã andamos tanto que acho que ele foi se desfazendo, né? Sei lá. Aí eu vou colocar na geladeira também. E... Essas foram as minhas comprinhas. Ah, não. Tem o negócio da Luna, né? Que eu falei pra vocês. Comprei esse mordedor aqui pra Luna. É de cachorro mesmo. Achei bem legal. Espero que dê certo, que ela não coma o negócio. Porque ela só usa pra morder e pra brincar. Então, essas foram as minhas comprinhas. Próximo vídeo. Provavelmente vai ser o vídeo provando esses itens, tá? Que eu acho que eu não vou gostar da maioria. Mas... Fiquei curiosa. Então, já que eu já mostrei, posso encerrar o vídeo. Só deixar minhas observações aqui. A Liberdade eu achei muito legal. É muito grande, gente. Muito grande. Tem vários Luna. Tem vários doces diferentes. Só que eu achei o preço mais salgado. Então, assim... Não tem como você trazer muita coisa. Porque é meio carinho, tá? E... Eu ia falar da cafeteria. Achei coisa mais linda. Só que é muito pequenininha. Eles estão... Então, se você tem vontade de conhecer, eu aconselho que espere eles inaugurarem esse espaço maior. Porque eu acho que vai ser melhor, né? Porque lá é bem pequenininho mesmo. E... Os preços também, né? São... Né? Um pouquinho mais salgadinho. Mas vale a pena conhecer. É... Outro lugar que eu fui. Ah, na loja Cápsula. Muito bacana. Eu amei. Tem várias coisas lindas. É... Casaco, tênis, blusa. Uma coisa mais linda que a outra. E o espaço incrível pra tirar foto, né? Não sei o que eu consegui mostrar direito pra vocês. Porque eu fico muito receosa de estar em outra cidade. Principalmente capital. Cidade grande. E eu fico receosa de gravar com o celular. Não sei. Fico com medo, sabe? Principalmente quando eu tô sozinha. No caso, só eu e minha irmã. Então, nem sei se esse vlog vai ficar bom. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Me esforcei. Quem sabe depois eu volto lá com mais calma, né? Com o William comigo que eu me sinto mais segura. Mulher é assim. Seja mais segura quando tem homem junto. Vocês me entendem, né? É... Vocês que são mulheres vão me entender. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, tá? Sem prolongar muito aqui. Tá mega cansada. Preciso descansar. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder o vídeo provando. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!